Vem aí uma história de coragem, poder e uma grande paixão, na sua próxima novela das doves. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Time and time are think about days When simple melodies reconify Do you remember? Oh, 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 oh. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí